Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dança, vou lá, até o sol naia Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dança, vou lá, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dança, vou lá, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, vem balada Tem Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Oye, sim, de novo aqui o Rodrigues para você Tac Tata Tu sabes que é o Takata Te gusta o Takata A mim me gusta quando as mamães fazem Takata Takata Club Dale mamacita com tu Takata Dale mamacita 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 Takata Mira como dizem mi Takata Que empiecen a festa Takata La gente bailando el Takata Todo mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata Tambien el pechito Takata Romano de Sapienza Takata Oye Pa la gente que le gusta el Takata Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mio tambien La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el Takata Que a todos le gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Invento una cosa no...